Tem alguns pisos que vem com algumas proteção pra não encostar um no outro, né? Isso aqui vem com uma proteção diferente do que eu costumo ver, tá? No caso aqui, tem alguns que vem com tipo umas parafinas, como se fossem algumas parafinas de vela. Tem outros que vem com gesso, né? Os pin de gesso. Até as pessoas ficam meio preocupadas, falando, né? Mas será que isso aí sai? Isso aí já geralmente vem pra não riscar seu revestimento. Nesse caso aqui, ó. Cada, aqui da caixa, ó. Cada piso que vem, ó, tá vendo? Ele vem com uma proteção de papelão, ó. Tá vendo, ó. Cada piso desse aqui, ó. Ó, todos. Né? Pra quê? Pra não riscar. Achei muito bacana. É isso aí. Se você estava com medo de ver alguns pisos que vem com uma... E tem uns também que vem com um tipo de cera também, tá? É outra opção também. Que é até um pouco difícil de tirar. Depois eu posso fazer alguns vídeos mostrando pra vocês. Segue o perfil aí e diz se eu gostei. Tchau. 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 Obrigado.